Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou tratar sobre um tema que, ao que parece, interessa muita gente, suscita curiosidade, traz algumas confusões, etc. Então nós vamos falar sobre o conceito de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, deixa seu like e nos ajude divulgando o canal. Se você já é inscrito, mas ainda não é membro, torne-se membro e tenha acesso ao conteúdo integral do canal. Basta clicar no botãozinho e escolher o seu plano. Você ajuda o canal e ainda tem acesso a todo o material disponível exclusivamente aos membros. E voltando ao nosso tema, algumas pessoas têm me perguntado se como budista eu sou ateu e como que eu posso ser maçom sendo ateu ou se ao contrário eu acredito em Deus e dessa forma eu contradigo o budismo. Então eu vou tentar esclarecer essa temática aqui que me parece que é bastante confusa para muita gente. E a primeira coisa que eu desejo esclarecer aqui são as modalidades de crença ou descrença em Deus. Então é importante entender essas modalidades para nós conseguirmos compreender direitinho os conceitos que eu vou tentar passar aqui. Então basicamente nós temos o teísmo, nós temos o deísmo, nós temos o panteísmo, o agnosticismo e o ateísmo. Então vamos começar a entender o que é o teísmo com o T, T de tatu. Então o teísmo é a doutrina que admite a existência de um Deus pessoal, causa do mundo. Então para o teísta, Deus é uma pessoa que age e interfere no destino humano e na natureza. Eu uso aqui o termo pessoa no sentido de ser individual, que participa de modo intelectual moral e moral da vida humana, que tem capacidade de julgar, de discernir entre bem e mal, entre verdadeiro e falso. Então essa aqui é a definição filosófica de pessoa. Então é nesse sentido que para os teístas Deus é uma pessoa. Bom, então e o deísmo? Com D, D de dado. Então o deísmo é a crença que se limita a admitir a existência de Deus sem aceitar que necessariamente esse Deus interfira na vida humana, na natureza ou que tenha revelado dogmas e práticas de uma religião determinada. Então o deísmo é também chamado de religião natural, ou seja, a doutrina dos filósofos que admitindo apenas a existência de Deus, a imortalidade da alma e a regra do dever, ou seja, do dever de boa convivência entre as pessoas, o senso comum, a lei de respeitar os direitos de cada um, né? Então eles rejeitam os dogmas revelados e o próprio princípio da autoridade em matéria religiosa. Então esse é o deísmo com D. Então teísmo com T e deísmo, né? T de tatu e deísmo com D de dado. E aí o panteísmo, né? O panteísmo já é outra coisa. O panteísmo é a doutrina segundo a qual tudo é Deus. Deus e o mundo são apenas um. Então nós podemos entender o panteísmo de dois modos, né? O primeiro modo, só Deus é real. O mundo, ele não é senão um conjunto de manifestações ou de emanações que não tem realidade permanente nem substância distinta. Tal é, por exemplo, o panteísmo de espinosa. E o segundo modo de panteísmo seria dizer que só o mundo é real. Então Deus não é senão a soma de tudo o que existe. Então tal é, por exemplo, o panteísmo do barão de Roubar e do Diderot. Um outro termo que pode ser confundido com panteísmo é o panenteísmo. O panenteísmo é a doutrina segundo tudo está em Deus. É a doutrina segundo a qual tudo, tudo que existe está em Deus. É um pouco diferente de panteísmo. Bom, o agnosticismo é um outro termo que se usa muito comumente, às vezes de uma forma um tanto errada. O agnosticismo, ele é a posição que considera a suspensão do juízo ao modo dos antigos céticos diante de questões que não podem ser investigadas através de dados sensoriais ou de um método investigativo determinado, objetivo, direto, cujos dados sejam validados pelos sentidos físicos. Então o agnosticismo, ele afirma que Deus e as realidades metafísicas são proposições não conhecidas e que talvez não se possa saber se são verdadeiras ou falsas. Então na verdade o agnosticismo, ele suspende o juiz, ele não nega e nem afirma. E aí por fim nós temos o ateísmo. O ateísmo é a negação de Deus ou de deuses ou de quaisquer realidades metafísicas. É o chamado materialismo que afirma que tudo que existe existe é material ou físico e nega qualquer realidade metafísica. Então esclarecida essa terminologia técnica, vamos responder a primeira pergunta. O budismo é ateu? Obviamente que baseado no que nós acabamos de falar, a resposta é um sonoro não. O budismo, assim como a escola Sankhya, por exemplo, não está interessado em conhecer a um Deus pessoal ou personificado, mas ele não nega a realidade espiritual ou metafísica. E nesse ponto, por falta de um termo melhor, o ideal seria chamar o budismo de não-teísta. Então vamos evitar o termo ateísta ou ateu, apesar de etimologicamente esses termos serem bem próximos, mas o budismo não nega a existência de Deus ou de deuses, mas ele não está interessado em conhecer a um Deus pessoal ou personificado. Então ele não é ateu, ele não é materialista, ele não nega a existência de uma realidade espiritual, mas ele simplesmente não está focado neste ponto. E a questão que se coloca agora é por qual razão o budismo não está interessado em conhecer a um Deus pessoal ou personificado. Então será que é porque ele é moderninho? Será que é para fazer a vontade de gente que não tem capacidade de enfrentar a moralidade das religiões teístas? Mais uma vez a resposta é não. E eu vou tentar explicar aqui de forma que você entenda com facilidade. Então o budismo é uma doutrina metafísica e assética. Ele não é uma religião, porque ele não propõe salvação. Ele não utiliza elementos emocionais em sua doutrina. Ele é uma via seca de realização, um caminho iniciático e assético. Então dito isso, vamos compreender a visão metafísica de Deus. Então Deus é a resposta às necessidades temporais da manifestação. Então Deus é a formalização, ou seja, o dar forma, o transformar em um ser ou determinar o absoluto. Então quando nós falamos em Deus, nós estamos individualizando, nós estamos dando qualificações distintivas ao absoluto. Só que, no entanto, o absoluto está além de toda a formalização, de toda a determinação, de toda a limitação ou definição. Então enquanto nós dizemos que Deus é um ser, o absoluto contém também o não ser, uma vez que nada pode estar fora dele ou ele não seria o absoluto. Então em sânscrito se fala em parabrama, ou seja, o brama supremo, ou em a parabrama, ou brama não supremo. Não confunda brama com brama. Brama é uma personificação do aspecto criador do absoluto. É o Deus brama. Nós estamos falando em brama. Brama é o absoluto. Então quando nós falamos em parabrama, ou brama supremo, nós estamos falando a mesma coisa que o absoluto. Agora quando nós falamos em brama, a parabrama, ou seja, o brama não supremo, nós estamos falando em Deus, em Ishvara. Então o brama supremo, o parabrama, ele é nirguna. Nirguna quer dizer, ele é não qualificável, além de toda a distinção, chamado de nirvixecha. Nirvixecha quer dizer além de toda a distinção. Então, parabrama, o brama supremo, o brama absoluto, ele está além das distinções. Agora, a parabrama, brama não absoluto, ele é manifesto em uma pluralidade de formas e funções. Então a pluralidade dos deuses, das tradições de todo o mundo, ela representa exatamente a pluralidade das manifestações de Ishvara. Está gostando do vídeo? Conheça a nossa Escola da Tradição Primordial. Escola da Tradição Primordial é um grupo de estudiosos que trata sobre esse tipo de tema e muitos outros. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, continuando o nosso raciocínio, então, desse ponto de vista, quando se fala, por exemplo, da Santíssima Trindade, enquanto três hipostas ou três pessoas, está se falando, na verdade, de três funções, de três individualizações ou distinções em um único Deus. No caso do budismo, de toda a via de mistérios maiores, de realização iniciática, libertação ou iluminação, o objetivo final é a realização de todas as potencialidades do ser, a união final entre o ser pessoal, Jivatma, com o princípio supremo, o absoluto, para Brahma, não um culto dualista a uma determinação personificada na forma de um Deus. Então, quando nós falamos em natureza búdica ou em um eu verdadeiro, nós estamos falando da essência última da realidade, da essência que se manifesta em todas as coisas. E eu, sinceramente, sinto pena do pessoal que bota a cara na internet e diz que o budismo é ateu, que é materialista ou que também faz altas ginásticas intelectuais para tentar conciliar coisas inconciliáveis como espiritualidade e materialismo. Bom, agora vamos para a outra parte da pergunta sobre maçonaria. Então, a maçonaria, como eu já afirmei aqui em diversos outros vídeos, é uma iniciação de ofício que trata dos mistérios menores, aqueles mistérios referentes à realização completa do Estado humano. Então, ao longo dos séculos, muitas coisas foram acrescentadas e subtraídas da doutrina maçônica. Então, a maçonaria nasceu em um ambiente ocidental e europeu pós-cristão. Portanto, ela se reveste das formas de pensamento europeu e cristão. Então, você pega lá a Constituição de 1723, dita de Constituição de Anderson, ela diz que o maçom não pode ser um estúpido ateu. E as listas de landmarks, com exceção da lista de Findel, são unânimes em exigir que o maçom não seja um materialista que aceite um princípio superior que proclame a prevalência do espírito sobre a matéria. E todos esses pontos são observados pelos budistas ortodoxos. Ou seja, mesmo sendo não-teístas, estão em pleno acordo com todos esses pontos. Não se fala em Deus cristão ou Deus, segundo o que está na Bíblia. Se fala em um princípio superior. Se fala em algumas constituições, se fala em princípio criador ou coisa assim. Então, o budismo não está em contradição com este aspecto. Pelo menos o budismo em sua visão tradicional e ortodoxa. Quer entender um pouco mais sobre maçonaria? Adquira já este meu livro, Curso Elementar de Maçonologia e os meus demais livros sobre o tema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as formas para você poder adquirir. Aliás, pessoal que está pirateando o meu livro, aguarde porque vocês terão surpresas. Eu quero pedir a você que gostou desse vídeo, que nos ajude aqui no canal. Faça uma doação pelo Pix, nos ajude através do Apoia-se ou torne-se membro. Assim você estará nos ajudando a levar adiante esse projeto de difusão. Aqui, se você quer conhecer um pouco mais sobre o budismo, meu livro Para Conhecer o Budismo. Esse aqui está no Clube de Autores. Você pode adquirir pelo Amazon também. Enfim, você vai encontrar essas informações todas aí na descrição do vídeo. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter assistido até agora. Espero que o vídeo tenha esclarecido essas questões a você. E continue nos acompanhando. Um grande abraço e tchau!